Pessoal, vamos falar da revogação da Lei de Segurança Nacional que está rolando lá no Congresso. Essa notícia foi sugerida pelo Vitor Schwinn. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, a Lei de Segurança Nacional, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, é um entulho da época da ditadura que previa um monte de crimes contra a pátria, crimes contra atentados contra a democracia, contra autoridades, contra não sei o que lá, não sei o que lá. Era uma lei própria que foi criada na época do Figueiredo, se não me engano, ou do Geisel, alguma coisa assim. E era um absurdo que essa coisa sequer continuasse vigendo após a Constituição de 88. No entanto, ela foi recepcionada, ou seja, ela continuou tendo validade essa norma. Inclusive, até o STF usou essa norma para punir um monte de gente aí. Chega a ser engraçado que alguns jornais estão falando assim, não, que o uso da Lei de Segurança Nacional aumentou muito depois que Bolsonaro tomou o poder e não sei o que lá. Sendo que quem usa a Lei de Segurança Nacional não foi o Bolsonaro, ou seja, foi o STF, foi um monte de candidatos e coisa e tal, de pessoas, de políticos por aí. O Bolsonaro, de fato, fez algumas ações com base na Lei de Segurança Nacional, mas só em resposta, depois que o STF já tinha começado a usar a Lei de Segurança Nacional. É um absurdo, de qualquer forma, essa lei. E, bom, o Congresso falou, não, vamos acabar com a Lei de Segurança Nacional. Problema resolvido, não é mesmo? Não, meu amigo, não sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os artigos da Lei de Segurança Nacional e colocaram no Código Penal. Pronto, é, que lindo. Vamos acabar com a Lei de Segurança Nacional incorporando ela no Código Penal. Ou seja, a única diferença é que agora não existe mais aquela lei específica com esses crimes, mas esses crimes continuam sendo crimes, estão lá no Código Penal. Então, já foi aprovado lá na Câmara, vai para o Senado e depois ainda tem que ser sancionada pelo Presidente, é um processo normal. Mas vamos dar uma olhada para ver que tipo de coisa que tem nessa lei. Eu custei achar o substitutivo final, porque, na verdade, eles pegaram uma lei do Hélio Bicudo, pegaram uma lei do Miguel Reale, juntaram as coisas todas, fizeram aqui uma salada mista, incluíram um monte de coisa. Então, isso é outra coisa. Lembra? Tinha a Lei de Segurança Nacional, tinha lá uns crimes de fazer atentado contra o governo, separatismo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles juntaram esse troço todo e incluíram mais coisa. Incluíram fake news, incluíram um monte de coisa. Olha só, vamos lá. Então, a primeira coisa é que isso daqui, ela diz que ela revoga a Lei 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional. Então, ela vai alterar isso aqui, mas inclui no Código Penal, ou seja, no CP40, inclui esses crimes que estão aqui. Que são basicamente os crimes que estavam na Lei de Segurança Nacional. Atentado à soberania, negociar com o governo estrangeiro a fim de provocar guerra, não sei o que lá. Atentado à integridade nacional, as mesmas coisas que tinham lá, espionagem, coisa e tal. Agora, aí que tem a coisa. Se fosse só pegar os crimes de lá e botar pra cá, ia ser um absurdo. Porque, na verdade, o risco dessa Lei de Segurança Nacional não é porque era uma lei isolada. É porque, justamente, os crimes que estavam lá eram crimes contra o Estado. Então, permitiam que o Estado usasse isso contra o indivíduo. Esse é o problema da Lei de Segurança Nacional. O Estado já é muito mais poderoso que o indivíduo. E essa lei permitia que o Estado criminalizasse um monte de ações do indivíduo. Que o cara não tem condições de fazer nada. Enfim. Ah, você pode falar assim, não, mas espião, não sei o que lá, o cara tá coisando a pátria. Lembra, gente, isso aqui dá margem pro governo acusar você de um monte de coisa, mesmo que você não esteja fazendo nada. Então, assim, o risco dessa lei, o problema dessa lei, é justamente que ela dá ferramentas para o governo escolher uma pessoa aleatoriamente e oprimir essa pessoa com um processo judicial. E continua do mesmo jeito. Só mudou da Lei de Segurança Nacional pro Código Penal. Mudou nada. E pior, incluíram coisas aqui. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Bom, vocês sabem, eu sou libertário. Eu quero lutar contra o Estado Democrático de Direito. Esse negócio é uma fantasia que não existe pra nada. Bom, infelizmente eu não uso violência pra isso, nem tô ameaçando ninguém de nada, então eu tô tranquilo aqui. Mas, meu amigo, não tenha dúvida. Se o governo vier atrás de mim, amigo, eles vêm. Arruma-se alguma coisa. Golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça governo legitimamente constituído. Aí, ó, que coisa, hein? A dúvida é, será que não vão aplicar isso daqui pra quem pedir impeachment agora? Vamos ver. Crime contra o funcionamento das instituições democráticas e do processo eleitoral. Olha só, não tinha nada disso na Lei de Segurança Nacional. Isso aqui é tudo novidade. Eles aproveitaram esse troço pra passar a famosa lei das fake news que eles queriam desde lá de início. Olha só. Impediram ou perturbar a eleição ou aferição do seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Federal. É, meu amigo, hackear a eleição agora dá 3 a 6 anos de cadeia. E multa. Comunicação enganosa em massa. Olha só. Promover, ofertar, financiar pessoalmente ou por pessoa interposta expediente não fornecido diretamente pelo provedor da aplicação Olha só que coisa curiosa. Vamos ler isso aqui. Olha só. Pessoalmente ou por pessoa interposta mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor da aplicação de mensagem privada campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabem verídicos capazes de colocar em risco a rigidez do processo eleitoral ou o livre exercício dos poderes constitucionais. Pena de 1 a 5 anos e multa. Olha só que coisa. Isso é o que eu falo para vocês. Aqui no Brasil tem uma lei que eles fizeram que apenas até 4 anos a pessoa não vai presa. Tipicamente troca por cesta básica. E tem uma regra que diz que você não pode fazer prisão em flagrante ou prisão preventiva ou prisão temporária por um crime que não tenha a prisão definitiva. Então se o crime for até 4 anos de cadeia não poderia haver uma prisão em flagrante ou uma prisão preventiva durante o período eleitoral. Repara que eles botaram 5 anos. Cara, não tem lógica nenhuma uma pena tão grave para um negócio que não faz sentido nenhum. Vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, o pessoal acha que o problema é fake news e não sei o que lá. Não é. O problema é a informação descentralizada e distribuída. Os governos, o que eles fazem? Eles pinçam, a oposição principalmente pinça alguma informação diz que é fake news e não sei o que lá quando na verdade não é o fato que está sendo contestado é a opinião que está sendo contestada. A gente já mostrou isso várias vezes aqui. É muito fácil fazer esse truquezinho para dizer que é fake news. Então isso aqui é aquela velha história para tentar dizer que é o velho trauma da esquerda que os políticos como um todo estão sentindo de pressão por conta da informação descentralizada e distribuída. Ótimo, eles estão errando na abordagem deles. O que não quer dizer que seja uma coisa boa. Isso daqui vai levar certamente na época da eleição eles vão adorar fazer esse tipo de coisa pegar alguém para dizer que teve fake news e não sei o que lá prender e arrebentar alguém que lançou uma mensagem no WhatsApp ou coisa e tal. De novo, é uma coisa absurda. E sempre lembrando que ao contrário do que disse a esquerda na época não teve nenhum disparo de fake news exagerado na eleição não teve nada nesse sentido inclusive as próprias operadoras do WhatsApp afirmaram na época que não teve esse tipo de contratação. Mas enfim agora é crime cinco anos e multa pode dar até prisão preventiva então o que eles vão fazer com isso na época da eleição eles vão escolher alguns aleatórios que eles acham que é fake news e vão prender imediatamente para tentar passar um recado para as pessoas entendeu? Não vai mudar nada no final das contas. Ah, e esse ponto aqui é muito importante ação penal subsidiária ação penal privada subsidiária o que acontece? Esses crimes todos são crimes que só o Ministério Público pode denunciar só ele pode entrar com ação denunciar esse crime o que ele está dizendo aqui é que se o Ministério Público não fizer não atuar no prazo estabelecido em lei admite-se que partido político com representação no Congresso Nacional ofereça a denúncia ou ordenando o arquivamento de inquérito então repara isso vai poder ser feito pelo próprio partido político se o Ministério Público não atuar o partido político pode denunciar as pessoas ele mesmo na justiça ou seja é mais uma forma de os próprios políticos poderem agilizar esse negócio porque eles estão se sentindo realmente incomodados com o que eles chamam de fake news mas a gente sabe que não tem nada a ver isso então aí tem outras coisas sabotagem de serviços públicos impedir a livre manifestação de partidos políticos movimentos sociais sindicatos órgãos de classe repara repara a frase aqui impedir o livre pacífico exercício de manifestação qualquer manifestação não manifestação de partidos políticos movimentos sociais sindicatos órgãos de classe ou demais grupos políticos associativos étnicos sociais religiosos repara o que eles estão colocando aqui é uma forma de impedir é crime impedir manifestações mas eles estão qualificando um monte de manifestações aqui eu não duvido nada que isso tenha sido feito com o intuito de excluir justamente a manifestação popular totalmente espontânea que não tem nenhuma associação por trás dela enfim vamos ver como é que fica isso daqui mas enfim no final das contas gente não tem nada que tenha de diferente eu fico muito feliz que eu veja aqui que por exemplo os crimes alguns crimes saíram mas é muito pouca coisa que saiu lá dos crimes da soberania nacional a questão de separatismo continua a mesma coisa praticar grave ameaça desmembrar parte do território nacional lembra que isso aqui não quer dizer que isso criminalize os movimentos separatistas porque exige a grave ameaça ou violência então em tese você simplesmente advogar pelo separatismo não é crime mas é aquele negócio de novo é muito fácil para um promotor pescar alguma fala que você falou e disse que criou uma ameaça e te enquadrar nesse tipo de coisa então no final das contas esse encerramento da lei de segurança nacional serviu para que? para passar uma lei de fake news foi isso foi isso que eles fizeram no final das contas não mudou nada porque todos os artigos que estavam lá na lei de segurança nacional foram para o código penal e eles ainda incluíram as paradinhas de fake news muito bom é meu amigo se você acha que pode sair alguma coisa boa de congresso de político meu amigo juntar um monte de político vai sair alguma coisa boa para né se chegou até aqui e gostou do conteúdo clique no like e se inscreva no canal isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade pois o youtube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui é só ir no nosso site htps 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa que nos ajudam a fazer este programa que nos ajudam a fazer este programa